O corpo do presidiário Edson Gomes foi encontrado por agentes penitenciários na manhã de hoje Segundo a polícia civil, a vítima não tinha marcas de perfurações pelo corpo Mas havia sinais de espancamentos Através de pesadas e sucos, e vamos saber quem foram esses indivíduos que praticaram isso Alguns já afirmaram aqui, já reconheceram, já assumiram E nós teraremos todas as dúvidas na central de polícia agora nesse momento Tem marcas de espancamento, é legal? Sim, diversas marcas, ele estava com o corpo completamente espancado Veio óbito em razão desses espancamentos, a maioria deles na região do tórax O presidiário cumpria pena por tráfico de drogas e estava na cela 9 do pavilhão 4 Quando teria sido assassinado Agora pela manhã, a polícia encaminhou oito detentos da mesma cela Para a central de polícia, onde devem prestar depoimento Conforme a direção do presídio do Roger, uma operação de segurança foi realizada em todas as celas E a visita de familiares que estava marcada para as oito horas, só aconteceu às dez da manhã Quem era o Edson Gomes? Ele estava no presídio há mais ou menos três meses, já era egresso Já tinha várias passagens pelo sistema penitenciário Cumpria pena por quê? Por tráfico, por tráfico, eu sei que ele é da área de cabelo dele Quebra? 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 Obrigado.